Ba頑… Ba頑 – ba頑 – Ba頑 – Goal! Ah, maca de baixo, Alisson! Ba頑 – ba qr horizont. Bor gota. Bate homem, bate homem! Se o pai já não atrapalhou, eu peguei. Se você não atrapalhou, eu peguei. Se você não entrou no meio, eu peguei. Se você não atrapalhou, 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 eu peguei. Não é minha não, olha o nome dela. Não é minha não, olha o nome dela.